Fala, galera! Nós temos mais uma edição do evento Poço dos Desejos aqui no jogo. E nesta edição em específico, nós temos várias novidades que valem a pena serem discutidas, porque elas ajudaram bastante, na minha opinião, quem está investindo neste evento aqui. E por que isso? Então, já vamos começar mostrando quais foram essas diferenças. E isso vem muito aqui nos prêmios clássicos. Agora, nós temos como prêmios clássicos mecha dourado. Olhem só que interessante. Antes, esses eram prêmios preciosos, mas agora eles passaram a ser prêmios clássicos. Então, nós temos já aqui como prêmios clássicos mecha dourado ou seleção de partes do mecha dourada, certo? Não vale a pena escolher este Grimório do Estigma nível 1, certo? Agora, nós temos as maiores mudanças neste evento. E por que isso foi muito benéfico, na minha opinião? Porque, vejam só, antes, nas outras edições, nós havíamos três box que davam a possibilidade de escolhermos ou pérolas, essas pérolas vermelhas, ou então medalhas de montaria. O que acabou acontecendo aqui? Nós tivemos uma divisão, onde nós temos a possibilidade de conseguir duas medalhas de montaria douradas, ou até mesmo quatro pérolas vermelhas. Isso ficou muito mais interessante, porque quem está querendo os dois itens em um evento apenas, agora vai ter a possibilidade. Antes era necessário escolher entre pérolas vermelhas ou entre medalhas de montaria, certo? Então, o que isso vai fazer que vai nos representar, certo? Isso vai significar que nós podemos também, tanto upar as nossas pérolas, quanto as nossas medalhas douradas. E aqui, galera, vejam só que interessante, nós temos todas as pérolas vermelhas disponíveis neste evento. Ou seja, nós temos pérolas que são habilitadas quando nós subimos na montaria, e dentro desta categoria, a minha sugestão sempre vai ser o bate familiar vermelho. Nós também temos pérolas que são habilitadas quando o nosso HP está abaixo de 30%. Pérolas que são habilitadas quando nós estamos, então, nos transformando. E também nós temos as outras duas categorias, que são as pérolas que são habilitadas quando a gente entra na batalha. E aqui, a Amaterasu é uma opção muito interessante. E, por fim, nós temos aqui a seleção de pérolas quando a gente morre. E, neste caso, a Anubis, que é uma pérola que dá a chance de reviver você mesmo, é a melhor opção, certo? Nós também temos a Eric, que vai aumentar o tempo que você consegue ficar dando dano após morrer. E também temos a Princesa Guaxinim, que é uma pérola que vai reviver dois aliados. E outra coisa, galera, muito legal mesmo, é que aqui nas opções de medalhas de montaria, nós temos, além da Tubarão, Taus, Leão e Águia, nós temos a Kirin e a Centauro. Nós já tínhamos as cinco primeiras neste evento, mas a Centauro é uma novidade. Lembrando que a medalha Centauro, antes desta modificação, ela só poderia ser adquirida aqui no passe de PVP, certo? Antes disso, não era possível comprar essa medalha em nenhum outro lugar. E, por fim, aqui nos prêmios preciosos, nós temos as runas já ranking 3, onde nós podemos escolher quais runas nós vamos desbloquear. E também temos Grimório ranking 2 e também Grimório ranking 3. E, para finalizar, nós temos cartas Shiny. No entanto, são as mesmas cartas que nós já tivemos no mês anterior, que é a Cavaleiro das Sombras e a Jasper. Então, se você tem interesse em alguma dessas cartas, a que mais vale a pena é a Cavaleiro das Sombras. Essa é uma das cartas mais fortes do jogo já lançadas até o momento, certo? Pessoal, se vocês têm qualquer dúvida a respeito deste evento, deixem aí embaixo nos comentários. Muito obrigado pela presença de todos. Até a próxima e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho